Música É, nós ouve mesmo Nós ouve Muito bem, nós ouve mesmo Hoje é dia 16 de dezembro O nosso Robert de hoje é Felipe Cunha Nogueira É isso aí, Felipão Felipe tem 24 anos E está estudando ciências contábeis Atualmente desempregado Na Rua da Amargura também Está desempregado? Se tiver precisão de um estagiário aí Para fazer uma massagem na galera O cara desempregado só vem com piadinha É isso aí O nosso querido Robert Habita a região de Cidade Ademar É isso aí Quem foi Ademar da sua cidade? Desconheço Nem essa preocupação você teve Por isso você está desempregado Cheio de gracejo Cheio de meninão Com essa cara de indiano Faz uma pergunta O Abu do Simpsons está impossível Você não sabe quem foi Ademar Povo que não conhece seus Ademares Não conhece seu passado É isso aí, é isso aí Ô Felipão, boa sorte para você Tomara que você se empregue novamente É isso aí Tá bom? Valeu Aqui não é acato não Tá bom? É nóis É nóis? O cara perdeu o sonho É nóis, é Fala real na cara dele Não, mas aí, papo sério Eu sempre que estou aqui com vocês Ah, você quer trabalhar no público? Com certeza Você já está aqui, irmão Então é uma oportuna para nós aí Você quer ficar rico e famoso Vai trabalhar no posto do bola Vai procurar a tua curma É isso aí É, menino Como é que é que vai procurar a tua curma? Palavras de otimismo com o beijo gigante Palavras de otimismo com o beijo gigante Esse é o famoso 16 sonelais Boa tarde Hoje uma frase da Sabedoria Oriental O homem comum fala O sábio escuta E o tolo discute É isso aí, bichão Confi, confida Confi, confida Quem você convidou? Confi, confi, confida Fala, Emílio, beleza? Estamos aí, carioqueta Estamos tudo lindo Hoje teremos uma presença muito bacana aqui O Marcelo Madureira Caceta e planeta Um caceta aqui, Emílio Ele é colunista na Veja Blog E está lançando o livro Rouba Brasil Mensalão, Petrolão, Dilmão O 7 a 1 e outros escândalos Muito bem Então, Rouba Brasil O livro do Madureira Exatamente Ele foi pedindo De lançar o livro Na Câmara dos Deputados Que o Eduardo Pico Não deixou Lançou no Bahamas Ah, é? Foi no Bahamas? Lançou no Bahamas E nem chamou nós Quando tem lançamento No Bahamas Ninguém convida Só convida lá a Livraria Cultura No Bahamas Ninguém chama Vamos falar Então hoje Marcelo Madureira Aqui na Jovem Pan Boa Muito bem Estamos em uma entrevista hoje De altíssima categoria Hoje é Aí sim Nesse programa Senhoras e senhores Ele está lançando o livro Aqui chamado Rouba Brasil Ele é dos programas pioneiros Da televisão brasileira A questionar a bandalheira no Planalto Diretamente do caceta Aqui está Marcelo Madureira Eu mesmo É um prazer estar aqui No Pânico A primeira vez Na minha vida É um sonho de consumo Está aqui no programa Do Emílio Gentili Censa sentado Aqui ao lado Da Marina Mantega Olha só Eu estou olhando aqui Eu não conhecia Marina Se você Bonita do jeito que você é Se você for tão burra Com o teu pai Você é a mulher Que eu queria pra mim O pai não é burro não Madureira Então não serve Já pode ir embora Obrigado Já foi Bateu a meta Já hoje Não Bonita e burra Loura é o que eu quero Peituda Bunda legal Tudo certo Está valendo né Puxou a mãe da beleza Puxou o pai da burrice Você sabe Você sabe Que eu me lembro muito bem Quando estava com o Rola Você está lindo Maravilhoso Você é um homem lindo Eu me lembro muito bem Quando estávamos nós No caldeirão Do nosso querido Luciano Rufo Verdade E nós almoçávamos Ali na No bandejão Não era o bandejão Não é onde tem lá Quilão No quilão do Projac Não A Globo Ela é muito chique No Podrão A Globo ela tem uma praça de alimentação E eu me lembro várias vezes Eu sentado com bola ali A gente não era muito enturmado na Globo Não Esperando a gravação Esperando a gravação que demorar pra cacete E eu observava você Você sempre com livro Sempre com uma literatura muito interessante Sempre estudando Eu gosto de ler Você é um cara de ler Você é um cara de Eu estou sempre lendo É O livro é a minha melhor companhia É O melhor amigo do homem Não é o Não é o Bunlai É o livro Sim O Bunlai não larga de livro Ele entendeu O Bunlai também é um bom amigo É Não É um bom amigo Eu prefiro o Billy, meu cachorro Mas Eu gosto muito de ler, Emílio Gosto muito de Emílio Zurita, hein Uma piada que eu fiz Porque os ouvintes do Pânico Eles às vezes Eles não entendem muito Algumas piadas Às vezes Então eu chamei Emílio Zurita pra sacanear Sim Emílio Zurita Emílio Gentili Isso Emílio Zurita Eu conheço o Emílio Eu sou um fã do Pânico desde sempre, né E nós do Caceta Há muito mais Eu nunca tinha vindo aqui, cara Pra mim Eu já cansei de ver Nego sendo entrevistado aqui Era um sonho de consumo Eu tive que pagar uma grana preta Vocês não sabem Pra me sentar aqui Os caras cobram caro Aqui a gente está duro mesmo É o amado É o evangelho universal É o horário comprado É a Paulinha Essa é a religião A nossa religião é essa aqui É isso aí É isso aí Mas fala, Emílio Ô Madure Esse livro aqui O Rouba Brasil Tem viralizado um vídeo seu Descendo o pau no Lula Que está na internet também Faz tempo Faz tempo Eu desço o pau no Lula Muitos anos Eu vou ser o primeiro cara A ganhar a bolsa de ditadura Do governo Lula Perdi emprego Perdi trabalho Estou vivendo de favores Morando ali Embaixo do viaduto Inclusive estou sendo Estou praticando A prostituição masculina Estou sendo obrigado A alugar partes remotas Da minha anatomia Para festas Eventos de empresa Bar mitzvahs Cada vez Cada vez Cabe mais gente Agora O Rouba Brasil É o que? É uma compilação De fatos Que eu estou vendo Esse livro é o seguinte Emílio Vou explicar para vocês Esse livro É escrito Pelo Hubert E por mim Marcelo Madureira É um personagem nosso Chama-se H. Menon Mendes Predeireiro Que durante 25 anos A gente publicou No jornal O Globo Aí subitamente Abriram uma janela Para nós De oportunidade E mandaram a gente Janela abaixo Isso há alguns anos atrás Não sei porquê Misteriosamente Assim como o Caceta Também acabou Talvez devido A democracia Do lulopetismo Mas aí Agora nós estamos No Antagonista Do Diogo Mainardi www.antagonista.com.br Continuamos lá E esse livro A gente resolveu fazer O nosso quarto livro Do H. Menon O H. Menon O jornalista Mal caráter Como todo jornalista Mentiroso Ladrão Filha da puta Isso é normal Mas esse é um personagem Ele tem uma idade desconhecida Já fizemos até um filme Sobre ele Sim Que teve um milhão De pagantes Pois bem Aí a gente resolveu Fazer um filme Só sobre os escândalos Do Brasil Agora esse livro Quando a gente acabou De escrever Ele tinha 800 mil páginas Então a gente fez Só um livro menor Que os últimos escândalos O Mensalão O Petrolão O 7x1 contra a Alemanha O escândalo da FIFA Enfim Fizemos um resumo Dos últimos escândalos Trata-se de um livro De humor Né A gente fez uma compilação Uma edição De vários artigos Que a gente publicou Também no Antagonista E é o melhor É o melhor É o melhor Presente Para o amigo Secreto É o melhor Presente É o livro Muito bom O Bola leu E entendeu Perfeitamente O Bola O livro Ele tem várias ilustrações Que é para atingir O público Bolístico E feminino Eu amo Tem figurinhas Se tem ilustração Vamos falar hoje Olha isso aqui Maravilhoso O cabelo do Renan Calheiros Depois que ele fez implante Tem várias Eu recomendo esse livro Não, mas foi um implante Bem feito Foi bonito Foi bonito Foi bonito Não vamos também Não vamos também Chutar assim Não, não vamos escandar Ficou igual o Davi Luiz Ele desapareceu É o Davi Luiz Não é Olha só Eu tenho grandes amigos Em Brasília O Eduardo Cunha É meu amigo O Renan Calheiros É meu amigo José Sardeia É meu amigo O Collor É meu amigo Gente boníssima Pessoas que me ajudam No meu trabalho Ajudam bastante Bastante Muito bem Marina Mantega Você que foi citada Vou deixar você Fazer a primeira pergunta Ela tem direito de resposta Isso Ela é muito bonita Ela é Obrigada Se for tão burra quanto o pai Puta Não, não sou burra Então não dá E nem meu pai é Esse 7 a 1 Não, isso foi só uma piada Só pedala Isso é bom de ciclismo Não, mas aí Esse é o Adams O pai dela Não, o pai dela é bom de ciclismo Ele é pedala na Paulista Aqui no Tudo fecha Mas fala Deixa ela perguntar Deixa a mulher falar Esse 7 a 1 Você acha que foi roubar Foi tipo Não, o 7 a 1 ocorreu Podia ser 14 Não, ocorreu Eu sei Mas foi vendido o jogo? Não, de maneira nenhuma Não, o jogo não foi vendido Foi a nossa incompetência O futebol brasileiro É um retrato do que a gente vive no Brasil hoje Foi premonitório aquele 7 a 1 Aquele 7 a 1 estava na cara Os alemães podiam ter dado de 18 a 1 É que eles tiveram pena do Brasil Porque depois os holandeses deram mais uma coça no Brasil Aquele time do Brasil é ridículo Desde quando Davi Luiz vai jogar na seleção brasileira A pessoa sabe chorar, irmão É, a seleção de chorar Mas você não acha Você não acha que o nosso sentimento hoje aqui no Brasil Porque o país está triste As pessoas estão meio cabisbaixo Dá um bode preto É horrível Mas você não acha que é muito mais de frustração Que a gente estava achando Que aquele Lulinha Paz é Amor A gente estava achando que o Brasil ia realmente entrar na festa De ser primeiro mundo E aí de repente falando Não, cara Vocês são isso aqui Baixa a bola Nós tivemos uma oportunidade Você não acha que foi mais isso do que? O Brasil teve uma oportunidade de ouro nos últimos anos Devido de que a situação internacional O preço das commodities O pânico Um programa sobre economia também O Brasil tinha condições objetivas De ter dado um salto incrível Mas infelizmente A opção que o governo fez A opção do Lulupetismo Foi o contrário Foi populismo Demagogia Uma série de programas sociais Que não se sustentam E o que a gente está vendo hoje É que o Brasil se confronta Com a cruel realidade Eu viajo muito pelo Brasil E o que eu estou vendo Dessa desesperança Ela faz sentido Principalmente pelo seguinte Emílio É a inflação Quer dizer Com uma inflação dessa Você bolsa a família De 70 real Em 3, 4 meses Vira nada Sim E desesperança No sentido Que as pessoas estão perdendo emprego E sabem que não vão encontrar Outro emprego Mais tão cedo Quem tem emprego Está com medo de perder Enfim O bode preto Que eu estou falando Ele faz sentido E a situação do Brasil Ela é muito grave A gente só vai ter noção Da situação real do país Quando o governo sair Porque aí você vai ver Hoje a gente já viu O rombo da Petrobras Vai ver o rombo do BNDES Vai ver o rombo da Caixa Econômica Federal Eletrobras Banco do Brasil Nuclebras Onde tem um tostão de dinheiro público Tem treta Tem treta Olha que o negócio Infraero Vai ó O único setor Que vale a pena investir no Brasil Vai ser cadeia Porque Então mas por exemplo Mas o Brasil também É a filial do Banco Pode comprar o IPO Pode comprar Papel Pode comprar papel de cadeia De cadeia Eu digo o seguinte Emílio O Brasil Hoje a gente Isso não é jogo jogado A gente está na seguinte cruzilhada A sociedade brasileira Alô ouvintes do Pânico São milhões Por esse país inteiro A gente está na seguinte Encruzilhada Ou A gente vai viver no país Do Sérgio Moro Ou a gente vai viver no país Do Lula da Silva Essa escolha Cabe a nós Então mas Isso não está resolvido ainda Vai depender Do nosso esforço Da nossa luta E construir um país Uma sociedade Uma sociedade próspera Não tem Não tem almoço grátis Ó É trabalho É sacrifício Entendeu É muita luta Eu vejo vocês Vocês trabalham pra caramba E é legal Eu tenho muitos amigos Que eu vejo Ganham a vida honestamente E isso é custo de trabalho Sacrifício Entendeu Não existe almoço grátis Eu acho que uma sociedade Que quer viver De bolsa qualquer coisa Se for pobre De emprego público E concurso público Deixa eu terminar Se for classe média E de bolsa BNDES Se for empresário Não tem como dar certo Sem chance Então mas isso aí Não faz parte da democracia O que? Você errar Você acertar Não mas peraí Você não acha O que eu digo é o seguinte O que eu digo é o seguinte Vamos voltar lá atrás Vamos voltar lá atrás Na época do Barba O Barba O Barba o que aconteceu A galera falou o seguinte Pô tá legal o Brasil Tá indo bem Porra vamos dar uma Classe média Vamos dar uma chance pro Barba O Barba tá aparecendo Vamos dar uma chance O cara falou Vai entrar nessa Não volta mais Vai entrar nessa Não volta mais O Barba é o Barba O Barba tá trabalhando pra isso No tempo que eu era garoto Eu militava no PCB O Partido Comunista Brasileiro O irmão do Lula O Frei Chico Era do partido Eu conheci o Lula em 78 É verdade E em 78 Eu olhei Eu tenho um Cara Desde três anos de idade Que eu faço política Eu ia pro palanque No colo do meu pai Que era da democracia cristã E pegava no microfone É Seu pai era comuna Comuna Não, não Meu pai era democrata cristão Meu pai era um democrata Ele nunca criticou O fato de eu ser comunista Muito pelo contrário Você foi do partido? Fui em muitos anos É Eu e outros cacetas também Olha o que vocês fizeram O fundo era do partido Se arrepende ou não? Cara, isso faz parte da evolução Hoje eu sou um social-democrata Eu me desiludi muito Com a União Soviética Me desiludi Cara, eu conheci essa coisa toda O próprio autoritarismo do partido O estalinismo Tudo isso Eu vivi Então hoje eu sou um cara Que sabe Que isso não funciona Mas assim Eu já percebia Que o Lula Não era coisa que se prestasse Entendeu? É verdade Eu já Tanto que tem Aquele meu programa famoso No Manhattan Connection Sim Que lá viralizou Que eu falei Olha, o Brasil está sendo governado Por um bando de cafajestes Entendeu? O Lula é um cafajeste Ele entregou o filho dele Ele entregou o filho dele Naquela entrevista lá Pro D'Ávila Roberto D'Ávila Cara Eu sou pai Cara, isso não se faz Ele entrega qualquer um Aguentar o próprio filho É o problema dele Ele desembarcou O José Dirceu Na primeira esquina O Lula pensa primeiro nele Mas por que ninguém entrega ele? Porque é o seguinte Eu já estive conversando com o pessoal Lá da procuradaria e tal O trabalho que eles estão fazendo É muito bom Eles quando eles pegam Quando eles dão o bote Não tem como largar Já era Eles estão usando Alta tecnologia israelense E os negócios do Lula Passam muito pela África Porque as ditaduras da África E você sabe que ele Sem fazer Com trocadilho por favor Aquilo é um buraco negro Sim Então ali é muito difícil Você fazer a pesquisa E tal Mas eles vão pegar E tanto que a dúvida deles É Pelas consequências O que é melhor Prender o Lula Ou já deixar ele Indiciado Deixa de molho Não, indiciado Agora eles falam assim Pra quebrar a perna do Lula Vou pegar os filhos dele Eles já começaram a pegar Mas não adianta Porque o Lula Ele desembarca até o filho Então Despacha né Despacha o filho Isso é uma coisa Mas isso aí Você fala o que? Baseado em entrevista Que você viu Conversas Eu tô lá Eu tô lá Tem um blog na Veja também Eu tô Eu escrevo também No Facebook Corro atrás E eu tenho encontros Eu procuro conversar Com as pessoas Me informar Eu sou humorista Jornalista Então eu procuro Ter as minhas fontes E eu como você Eu respeito o Emílio Que é um grande jornalista Também É humorista Jornalista Eu não sou nada Eu não sou nada Mas o melhor dele São os furos que ele dá É verdade Já deu grandes Já deu vários Já Sempre tem Ele pediu pra eu voltar atrás É verdade Muito bem Tá aqui o Rouba Brasil É humor gente É humor É humor de humor Exatamente Eu falei sério pra caramba Você não vai comprar E ficar deprimido não Rouba Brasil Aqui é uma Mensalão Petrolão A Dilma Os escândalos Tudo isso que a gente Tá vivendo aqui Um livro Do HB Não Compre e dê para os amigos Isso aí Isso aí Nesse final de ano Pois não Seu Zuckerman Essa sua nobre atitude De se posicionar politicamente Eu queria saber Se a gente trouxe alguma O que te prejudicou com isso Você foi realmente censurado Você sente sendo ferrado Uma teoria da conspiração Na tua cabeça Existe isso Primeiro eu acho assim Todo direito de todo cidadão Pessoa física Se manifestar politicamente São direito e obrigação do cidadão Uma coisa é o Marcelo Madureiro Humorista Profissional Outra coisa é a pessoa física O Marcelo Garmater Sou eu Então mas você acha Você acha que as pessoas Aqui no Brasil Têm esse discernimento Que você tem Não Não sei Também Outra coisa Não cabe ao artista Dar consciência para os outros Não Fazer a cabeça dos outros Acho que não Eu acho que na verdade O problema A grande tarefa do artista É ajudar a empurrar a sociedade Para frente A sociedade se educar A sociedade É um alerta É um alerta mesmo Não é Conscientizar A pessoa própria O nós Eu acho que o pânico A gente bota o dedo na ferida A gente não diz Ó pessoal O certo é esse ou o que A gente só bota o dedo na ferida As pessoas é que tem que julgar Por si só O que é o certo O que é errado O que é o melhor O cidadão As pessoas tem discernimento Eu acho que tem A gente tem uma mania de Subestimar Subestimar o povo É o povo é burro O povo não sabe votar Cara Brasil Quem nasce burro no Brasil morre Entendeu O brasileiro não sobrevive Porque pobre no Brasil Se ficar doente morre Já me alimentei muito lá no pasto Não cara Se você ficar doente Você morre Se você Entendeu Se você tem que se educar Você tem que se virar Para se educar É tudo muito difícil A vida do brasileiro Eu acho então que Eu confio muito No povo brasileiro O problema do Brasil Na verdade É a nossa plutocracia É a nossa upper class É que eu não gosto de falar Azelite 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 Azelites daquele país Frequentar as escolas A média é mais ou menos 13, 14 anos Para o país subdesenvolvido Para o país desenvolvido É 30, 35 anos De escola Cara Não existe salvação Fora da educação Portanto Depois de ouvir o pânico Vocês vão ler Vão estudar Seus vagabala De pegar a segunda época Marcelo Aqui é o Eduardo Cunha Tudo bem? Ô Eduardo Como é que você está E aquela minha grana Estou ótimo Aquela minha grana Que você ficou de mim Da Suíça Que você chegou E botar na minha conta Pega pro rapaz Lá vamos falar Com o parceiro Em nome de Deus Jesus.com Questão de ordem A questão é a seguinte É o Cunha É o Cunha rapaz É o Cunha Cara todo mundo Escuta o pânico É o Cunha A questão é a seguinte Fala Cunha Uma questão de ordem Eu queria dizer Como é que você vê Tudo ele fala O regimento O regimento da casa Você tem que pensar Que o regimento da casa Ai meu Deus E se você quiser saber Mais informações Vocês tem que falar Com os meus advogados Parecendo a voz De me seguir Agora vamos lá Se você soubesse Fazer alguma coisa Você faria Tá bom amigo Com o regimento O Cunha Aquela parada De encontrar um táxi Na sua casa Você viu É o pessoal Do Uber Com raiva E que colocou ali O invejo Por causa do projeto de lei Você usa O táxi do Cunha É o único táxi blindado Que tinha no Rio de Janeiro Porque o táxi Não transportava passageiro Era só grana E era o único táxi Que conseguia ir Do Rio de Janeiro Direto pra Suíça Vai de boa Não Combustível Petrobras Vai de boa O combustível É da Petrobras É óbvio Mas como é que você vê Minha situação Você acha que eu caio primeiro Ou a presidente Dilma Cai primeiro Eu acho que Olha Não sei Olha É um bom bolo Pro final de ano Mas acho que você caiu primeiro Cunha Polícia Federal tá lá Os PF Tá tudo atrás de você Pegaram lá O seu WhatsApp Já estão lá na tua casa Com o teu computador Quem que saiu do grupo Imagino que tem dinheiro Saindo do grupo Agora o Cunha Tua mulher é muito gastadeira Cunha É verdade Trabalhou na Rede Globo É muito gastadeira Porque trabalhou na Globo Com você lá Ela perdeu a gastar Você já fez a conta Cada bimbada Quanto custa É caro né Pô faz a conta Quantas bimbadas Você dá por mês Eu acho que dá mais pra piscina O valor gasto Se você contratasse a GP Mais cara de São Paulo Isso aí é mais barato Ô Madureira Me ensina uma coisa Ô Marcelo Olha que o O bola sabe Tô ligado irmão Tô ligado Só que agora é o seguinte Esse negócio Essa treta aí Vai pôr no que vem né Só volta em fevereiro É parece que eles querem fazer recesso né Emílio É Eles querem fazer Olha o parlamentar Você acha que o cara vai fazer no Natal? Escolar Não eu sei Vai voltar no Natal Eu sei Mas eu acho que o grande problema Dessa treta O grande problema da treta política É que a gente não pode fazer nada agora Nada Tem que esperar Eu sei Não pode sair da constituição Nem da democracia Mas você vê As manifestações Ô Madureira As manifestações perderam É Coro Mas a gente sabia Você sabia? Claro Porque elas foram convocadas em cima da hora Então o importante era marcar a posição Agora Mas não ficou feio? Não ficou vacio? Não ficou não Eu tô perguntando pra ele Ah já entrou animal Já entrou Já entrou Feio é o Cerveró Essa é do Zulim O Cerveró É horroroso Muito bem Ficou mico Essa manifestação Se vocês me permitirem Eu vou ter que fazer um break agora O papo tá muito bom Hoje aqui ó A gente fica conversando aqui Os ouvintes ficam na saudade É isso aí Rouba Brasil Tá aqui na minha mão Já a venda É o lançamento aqui Da Matrix Pra todo o Brasil Você pode comprar online agora Aqui ó Que presente bacana De fim de ano É o livro aqui Rouba Brasil Tem o Mensalão Petrolão A Dilma Tudo isso levado Pro lado do humor Aqui ó Tem muita Você sabe que a gente ia lançar esse livro É sério isso Na Câmara dos Deputados É mesmo Hoje dia 16 Provocador Aí não sei por que O Cunha lá O meu amigo proibiu Ele disse que o livro Não tinha nada a ver com o Brasil Com a Câmara dos Deputados Fica nessa Cunha Muito bem Daqui a pouquinho A gente volta aqui na Jovem Pan Muito bem Estamos de volta aqui Na programação da Jovem Pan Hoje estamos recebendo aqui Marcelo Madureira Conversando com a gente Aqui no Pânico Ele tá lançando o livro Rouba Brasil Dá a venda aí O lançamento da editora Matrix Você pode comprar online agora Entra lá nos sites que tem a venda E é um presente de Natal É um livro de humor Falando aí do momento atual do Brasil Do Mensalão Petrolão Petrolão A Dilma 7 a 1 E outros escândalos Nas crônicas do Agameron Mendes Pedreira Boa Mande a sua pergunta Arroba Programa Pânico Pra você Assistir o canal Do Madureira No Youtube É Canal do Madureira Agora Emílio Você deu Agora você deu mais um furo Dia 15 de janeiro Vai estrear o meu canal Agora Turbinado As pessoas já podem se inscrever Mas 15 de janeiro Estreia com uma programação nova Que vai Vai quase bater o canal Do Pânico Boa Muito bem Eu tenho uma pergunta Emílio O Twitter Do Madureira Pra você brigar com ele É Marcelo Madu Twitter Arroba Marcelo Madu O Instagram Arroba Madureira E o site Marcelo Madureira .com.br E os endereços do Marcelo Madureira Pois não Boa Eu queria perguntar pra você Você tá nessa de No humor faz muito tempo já E já conseguiu Em diferentes eras aí Tá fazendo piada sempre né E eu acompanhava muito Caceta Eu tô fazendo isso aqui Faz sete anos Eu não tenho a menor ideia Do que é se fazer por vinte Trinta Não sei quantos anos Eu comecei a fazer humor Em setenta e oito Olha aí Falta sete anos Pra eu nascer ainda Porra Então Eu queria saber Qual que é a diferença Que você sente Em fazer esse humor político Hoje Nos dias de hoje Que tem esse negócio De rede social E a amplitude De tudo que você fala Que pode chegar em todo lugar Qual que é a diferença De fazer isso hoje E fazer isso Nas outras épocas Na época da ditadura Na época da ditadura Você podia ser preso Podia ser torturado Podia desaparecer com você Em setenta e oito Pra aí Mas antes Em setenta e cinco A barra era pesada Depois Quando houve a redemocratização Eu acho que o Brasil Teve um momento Até muito rico culturalmente Não só no humor No teatro Na música Nas bandas todas Foi um momento De muita riqueza Aí quando começou A aparecer esse negócio De politicamente correto Que é uma forma Que muito Quando que começou isso Na sua opinião Eu acho que foi lá Pela década de noventa Final da década de noventa Isso atrapalhou muito A nossa profissão de humorista Porque muita gente Se considera ofendida Mas só pra ganhar uma graninha Lógico Lógico Uma grana Ninguém se ofende Não É o que eu falei No programa do Rafinha Bastos Não vou nem julgar a piada Mas assim A moral da menina Acho que ficou em quarenta mil Quer dizer Por quarenta mil Eu posso falar o que eu quiser dela Sim Por cinquenta também Por trinta e nove não Mas Oitenta mil Eu posso falar dela Da mãe dela Da avó dela Entendeu Eu acho isso tudo Uma picaretagem Eu acho que O papel nosso De humorista A gente tem bom senso A gente sabe que A boa piada Você ri E o humor É você sacanear Um pouco os outros Alguém tem que se ferrar A conta é essa Não dá pra você Não sacanear ninguém Oi Você viu que a árvore fez hoje? Mas aí você vai ofender alguém Mas isso faz parte do jogo Faz parte Não sei se faz parte Você sabe que eu sou da seleção brasileira Paralímpica Como assim? Eu sou atleta Eu sou atleta Eu jogo xadrez Da Paralímpia Eu sou daqueles caras Que chutam o tabuleiro E faz O Madureira Bem na Paralímpia Tem xadrez Eu vi você numa entrevista Tem os caras que cagam em cima do tabuleiro Tem Tem vários Várias categorias Vários Cada um tem o seu estilo Tem o cara que baba na peça Claro Parece pombo Eu vi uma entrevista sua Marina Eu adoraria Marina Você uma vez Madureira Você se posicionou Falando um pouco de redes sociais Que você não gosta muito de Facebook De Instagram Porque você queria conteúdo Para os outros de graça Você ainda tem essa posição Você tem o que? Um site? Um blog? Eu tenho conversado com o pessoal do Facebook O Facebook está passando a monetizar agora também Aí vale a pena Eu acho que vale a pena Eu acho que é uma forma Nós aqui todos somos O que a gente faz? É conteúdo A gente precisa de plataformas Você tem uma boa plataforma Que é a Jovem Pan Rádio e tal Agora quando você vai para as plataformas digitais É mais do que justo Nós que produzimos o conteúdo A gente de alguma forma receba pelo nosso trabalho Da mesma forma que eu nunca pirateei nada De música De cinema Porque eu sei Pô, eu já produzi filme Eu já fiz disco Entendeu? A mulher Você não posta selfie no Instagram É tudo um vaca Você não é um cara que posta selfies no Insta, né? Eu não gosto muito Eu acho que o Instagram comeia coisa de viado Ai que horror Você acha? Você acha que o cara queima a toba? O cara que fica muito no Instagram Eu acho que essa coisa de aparecer muito assim Coisa assim Nada contra os viados Eu não tenho nada Eu tenho muitos amigos gays Muitos amigos gays Inclusive Um abraço para o meu apelho Eu sou antigo, cara Eu sou da tepa Eu sou do tempo muito antigo Eu sou de um tempo em que Dar bunda era feio E fumar era bonito Hoje inverteu tudo Mas eu tenho amigos gays Na televisão principalmente Mas para você ver como o mundo muda Muda, muda Outro dia eu estava numa festa de amigos gays Estava numa festa de amigos gays Uma poupare Aí passou um garçom com uma bandeja de piroca Aí eu peguei uma e fiquei chupando Porque Eu vou fazer desfeita daquela vez Lógico que não Então vem cá Vou fazer uma pergunta para o Bobola Se você toma chopes três vezes por semana Você é alcoólatra? Não, senhor Se você dá a bunda três vezes por semana Você é viado? Claro que não É É de se pensar É só por lazer É de se pensar É só para curtir É O cara não quer dizer Que o cara Não leva a sério Não é dependência física nem Não É todo dia Não O cara vai nos viar Viados anônimos Muito bem, dona Amanda Ramalho Você está muito caladinha Não estou calada É Marcelo Madureira Um clássico E eu gosto do Caceta e Planeta Eu Sempre quando vem algum caceta Eu não sei se foi você que veio aqui da última vez Eu falei que é a coisa mais É a primeira vez Ele é a primeira vez A coisa mais genial Eu espero que é a primeira vez De muitas Do Caceta e Planeta Do Caceta e Planeta Para mim É o Ele esqueceu Não É aquele Chocolate com pimenta É Esse é o melhor sketch Da história Tanta coisa boa Ela lembra do chocolate com pimenta É maravilhoso Aquilo Isso é um clássico Às vezes quando eu estou triste Eu jogo no YouTube Chocolate com pimenta Porque é um negócio Sempre vai me fazer rir Então a gente tem Tem uma relação com vocês Porque vocês Sei lá Toda terça-feira E eu tinha que Não podia dormir Tinha que dormir cedo E o Caceta e Planeta Era mais tarde Então era meio proibido Assistir Caceta Pelo menos na minha casa Assim A A relação de vocês Eu já vi os meninos gravando Vocês tem um escritório O que é o Caceta e Planeta Hoje assim? É Nós temos a nossa produtora Chamada Toviaçu Que quer dizer Todo viado é surdo Ela Fica em Ipanema E nós Trabalhamos juntos A gente tem um projeto De fazer um Seriado Ano que vem Pro Multishow Tá aprovado já Mas vocês já atores? Nós É um documentário Um documentário falso Contando por que Que acabou o Caceta e Planeta Que legal Por isso que é isso E eu queria entender É a história 18 anos em primeiro lugar Como é que acaba? A história é a seguinte Depois daquela minha manifestação No Manhattan Connection Horrível Eu sou sequestrado Por um comando cubano Vou pra Havana Onde me fazem uma lavagem cerebral E eu volto pro Brasil Com a missão de destruir As organizações Globo por dentro Hum Então aí E aí O que aconteceu com cada um dos Cacetas? O que aconteceu com o Reinaldo? Com o Claudio Manuel? Com o Uber? De tal? É toda uma obra de fricção É bom Muito bom É um bagulho tipo São 20 episódios Que legal Muito legal E a gente já fez um teaser Pra ir pro ar E vamos começar a gravar No início do ano que vem Se o Brasil existir até lá É claro É Vocês gostavam de atuar Porque vocês escreviam TV Pirata Outras coisas Que vocês não apareciam Mas depois vocês apareceram E vocês são caras normais Tipo Pânico Ninguém é lindo Maravilhoso Vocês não são lindos Vocês gostavam Obrigado Quem que não é lindo De aparecer assim A gente gostava Eu gostava Eu não gostava Eu não gostava De maquiagens muito complicadas Caracterizações Caracterizações Que são Demora uma, duas horas Rabugentão Você era o Rabugentão Eu não era Rabugentão Não Mas vocês eram redatores Quem colocou a pilha pra entrar? Foi o Boni? Que falou mesmo O Boni e o Daniel Filho Claro Vocês precisam aparecer Sabe que é o seguinte A gente começou na TV Pirata A gente escrevia a maior parte da TV Pirata E a gente também fazia a redação Fila da TV Pirata E a gente fazia muita musiquinha Muita sacanagem junto Aí um amigo nosso Já falecido Que via aquilo tudo Paulinho Abuquerque Lá do Rio Falei Por que vocês não fazem um show? A gente fez um show lá no Jazz Mania De cuecas Não Esse não Esse já é outro show Já foi outro O primeiro Chamava Eu vou tirar você desse lugar Que originou aquele disco preto Com buraco no meio Maravilhoso Eu vou trazer um trecho Que hoje em dia é um escândalo Que eu vou mostrar aqui Mas é muito bacana Não, não Vai não Você coloca ela no seu Facebook Vai não É uma música Facebook Facebook A gente foi parar no Canecão Isso, eu lembro Aí o Boni e o Daniel Filho Foram assistir e tal E aí eles viram Porra, vocês aqui tem que ir pra frente Das câmeras E aí como a grana era boa Valeu a pena Não existe coisa mais estimulante Pra quem trabalha Do que ganhar uma grana Honestamente Com o suor do próprio rosto E aí a gente começou a gostar A gente nunca teve formação De ser ator Nunca pensou nisso Eu na minha vida Nunca pensei que eu ia viver de babaquice Mas vocês davam umas bebidas Vocês tomavam uísque Pra gravar Você fez engenharia Eu estudei Fiz pós-graduação Estudei na Itália Eu queria ser presidente do BNDES Eu trabalhei 8 anos do BNDES Você é meio megalomaníaco Como é que você parou nisso No Morin, então, irmão? Cara, desde a época de faculdade Tinha um jornal Tinha um jornal Caceta popular Sim, sim, tudo bem A gente começou a fazer Mas era pra comer gente Entendi Mas a gente não comia ninguém E dava certo? É igual nós Porque você chegava Assim, você já levou uma caceta hoje? Eu tenho a caceta aqui pra você Segura a minha caceta Era uma forma Caceta popular Era o nome da revista Entendeu? Era uma forma Você chegar Uma vez a gente chegou Que a gente estava na engenharia Naquela época Não tinha mulher na engenharia Tinha indivíduos portadores de buceta Que estilo horrível Aí a gente fez Um exemplo de palavrão Bem usado na piada Aí a gente fez A gente combinou com a arquitetura Que era cheia de mulher Que a gente Fazia uma festa Que o CEA da engenharia O nosso Centro Acadêmico Era muito rico E o da arquitetura A gente paga tudo Paga bebida Paga comida Você só tem que levar as mulheres E a gente faz o marketing também Aí a gente fez o seguinte marketing É Noite pra tirar o atraso Venha comer alguém Aí a gente chegou Compramos cerveja pra caralho Comida pra caralho Não foi uma mulher Lógico né A maior grosseria do mundo Que grosseria Os caras Os caras não sabem lidar com mulher Na festa junina A gente fez uma barraquinha de beijo Os caras tiraram atraso mesmo A gente vendia beijo A gente vendia beijo Deve ficar você o Uber E tinha uma mulher nua desenhada Que ali é a lista de preço Quanto mais íntimo o lugar Mais barato o preço E a gente fez uma cabaninha Pra dar os beijos mais íntimos Quantos beijos a gente vendeu? Zero Nenhum Rosca Mas foi o maior sucesso né E aí no BNDES Que área que você trabalhou? Eu trabalhava na área de planejamento Eu era especialista Em modelagem macroeconômica E aí? E aí Cara Quando eu saí do BNDES Eu trabalhava no lugar mais legal do banco Que era o departamento de planejamento Fazia os cenários Pra economia brasileira Trabalhava com o Sérgio Bess Júlio Mourão Luiz Paulo Joules Lucas Winston Fritz Só caras feríssimas E no meu último dia de trabalho Eu chorei Chorei mesmo Chorei no último dia Quando eu fui passar o meu serviço Pro cara que ia ficar no meu lugar Eu tive uma crise de choro Porque Pô Eu gostava do que eu fazia Eu não era um cara infeliz Eu gostava Agora a Globo chegou me pagando Quatro vezes e meio mais do que eu ganhava Aí não dava né Não dava Eu tive que pedir Tive que abrir as pernas Agora eu tava pensando outro dia Eu vou lá abrir mais barato Sim, sim Muito mais irmão Madureira eu tava pensando outro dia Estava pensando Você? Eu tava pensando Se você for pensar bem Essa galera que tá aqui agora Não viveu a época Da ditadura Nem viveu aquele momento Que a gente teve muito mais liberdade Quando Porque antigamente Não viveram a hiperinflação também Isso Época do Sarnica Pô Sarnica Foi quando nasceu minha filha Mas aí eu falo o seguinte Pô Essa geração que tá aqui agora A gente teve um fenômeno de humor Que era aquele Mamonas assassinas Que eram letras boas Semial E essa mesma geração hoje agora Que é aquela de 20 anos atrás Ela virou bunda molisticamente muito grande Eles Eu concordo com você Eles com tudo Eles ficam revoltados Com tudo O que que será que aconteceu na cabeça? Será que é a rede social Que o cara tem que se mostrar diferente do que é? O que que será que Eu acho que é um pouco disso, Emílio As pessoas tem um pouco medo de se posicionar E aí perder Perder público Eu percebo isso nas novas gerações É esse certo medo Que tem de enfrentar Às vezes A opinião pública Aqui você atribui Eu acho que isso Infelizmente É um pouco mesquinho É um pouco Uma visão equivocada Do que é o artista O artista A sociedade O que que a sociedade espera do artista Se não é incomodar O artista que importa É aquele que incomoda Eu brinco assim Eu vim ao mundo Para criar problemas Se você pegar o Van Gogh Se você pegar o próprio Michelangelo Se você pegar os grandes artistas Oscar Wilde Os artistas que ficaram Para a história da humanidade Foram aqueles Que bateram de frente Com o status quo Com o que estava acontecendo Foram na frente do seu tempo E a obra deles é o que ficou Então o artista Ele não pode ser um cara conformado Porque tinha uma coisa interessante Na Globo Quanto mais cortavam Os nossos quadros Mais aumentavam O nosso salário Então eu ficava revoltado Eu brincava Porque eles cortavam Os nossos quadros Entendeu? Mas por outro lado Aumentava o seu salário Isso é muito ruim Mas era um tipo de calaboca Era um tipo de um calaboca Era um calaboca Nós vamos cortar Matar uma grana Eu não entendo Olha só Por outro lado As empresas de comunicação no Brasil Elas sofrem pressão dos governos Sim, lógico Mais ou menos Mas eu não acho que a Globo Esse governo Eu nunca vi Eu nunca vi Um governo sofrer tanta Fazer tanta pressão Contra os órgãos de comunicação Como esse A Globo sim A Globo A Globo não é PT Não, mas não é questão De ser PT Não é PT Não é PT É pressão, Marina É pressão Porque agora virou Esse negócio de PT Eu vou casar com a Maria Não é anti-PT Eu vou dar um exemplo Posso dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo Por exemplo Imagina você fazer o humor assim O Casseta O Casseta fez na Rede Globo Por isso que eu rendo minhas homenagens As mais sinceras homenagens A quem conseguiu fazer O humor daquele jeito Irreverente Batendo mesmo Na TV Globo Por exemplo A camisa do Palmeiras Você vai contar uma piada Não pode ter o símbolo do Palmeiras Porque é proibido Pelo departamento comercial Do Palmeiras Então se você não pode usar o símbolo Do Palmeiras Ou do Flamengo Ou de qualquer outro time Imagina o que é você fazer o humor assim Imagina o que você está A restrição Eu podia falar Ferrari As cabeças da Globo Os caras que estão lá dentro São pessoas legais Trabalham Agora a pressão que os caras sofrem O maior anunciante do Brasil É o governo E as empresas Para-estatais É Banco do Brasil Caixa Econômica Eletrobras Então todos os agentes Os empresários de comunicação De uma forma ou de outra Sofre a impressão Para controlar o conteúdo Das suas emissoras Se elas acreditam com o governo Eu acho até Vou dar uma puxada de saco aqui Vai fazer sentido Eu acho que aqui A Jovem Pan Tem uma posição corajosa Nessa relação E isso é uma coisa que Tem que ser valorizada Pelos ouvintes Entendeu? E porque esse negócio Vai virar Então quem não patrocina hoje Entendeu? Os ouvintes vão lembrar no futuro Quando o tempo estava difícil Se os caras não anunciavam Na Jovem Pan Agora que mudou Então os anunciantes É que tem que ter coragem Entendeu? De dar força para os órgãos De imprensa E de rádio e televisão Que tem coragem E que precisam Do anunciante Para sobreviver Então o anunciante privado É nessas horas Que ele tem que se posicionar Porque o anunciante estatal Do governo O governo não vai dar vida boa Entendeu? Então vamos aproveitar Para anunciar O anunciante privado E se posicionar Entendeu? Porque hoje 90% Do povo brasileiro É contra o governo Então se você quer Associar sua marca Com os desejos Da sociedade brasileira Anuncia Anuncia nas emissoras Que seguram a onda Que tem coragem E garante Eu vou tocar uma música Se você me permitir Mas uma música bonita Uma música bonita Olha o livro aqui Rouba Brasil O Marcelo Madureira Está lançando aqui Já está à venda aí Para o Natal Um presente bacana Para você dar Para a namorada Para o patrão É isso aí O seu brother É o lançamento da Matrix À venda aí Em todas as livrarias As boas livrarias do ramo Virtuais, não virtuais É só comprar aí O Rouba Brasil Daqui a pouquinho A gente volta Aqui na programação Da Jovem Pan Muito bem Estamos de volta Aqui na programação Da Jovem Pan Hoje Presença Do filósofo Marcelo Madureira Está aqui batendo Um papo com a gente Está lançando aqui Pela Matrix O livro Rouba Brasil Rouba Brasil Fala sobre o mensalão Petrolão Dilma 7 a 1 Escândalos Nas crônicas Do Agamenon Mendes Pedreira Ele Um clássico Escreveu muitos anos No Globo Tinha a sua coluna lá E agora Você está lá no Antagonista Do jogo Do Maynard Do Maynard E você pode comprar o livro agora Online e dar de presente No Natal O Antagonista Completou Esse mês Em um mês 70 milhões de beijos de Deus Pô, bacana Marcelo Madureira Marcelo Madureira Maravilhoso Marcelo é o seguinte Eu tenho o preto com o buraco no meio Entendeu? Tinha uma face acensurada Tinha aquela que só tinha um chicote É lambada Lambada Muito bom Disco É um clássico Não é só um clássico Ele fez assim Ajudou a construir ali a minha visão de humor e tal Me recordo Eu estava lá na Avenida Rio Branco No Rio de Janeiro Na manifestação dos Caras Pintadas Vocês brincaram Eu até brinquei com vocês E assim Me recordo muito bem E esse disco fez Se você quiser eu posso tocar um trechinho Então eu vi vocês no Faustão Cantando essa canção E aquilo foi muito maravilhoso Como é que seria Você vê a influência na juventude Como é que seria hoje essa canção? Tô vendo? Olha o de mim Olha aí Tim Maia, né? Sacaninha do Tim Maia É o Tim Maia É o Tim Maia Alô, rapaziada Dizeram que eu não vim Mas eu cheguei batido Quero ouvir aquele swing de externo Vamos lá Como é que seria hoje isso, hein? Pera aí, ouve aí Mãe é mãe Vaca é vaca 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 Mãe é mãe Mãe é mãe Mãe é mãe Mãe é mãe Mulher é som Cadê o som? Atenção, banda Meu filho, cadê o retorno? Não estou ouvindo a minha voz Assim não dá Vamos começar tudo de novo Mãe é mãe Vaca é vaca Mãe é mãe Vaca é vaca Mãe é mulher Mãe é mulher Mulher não Mulher é tudo vaca Mãe é mulher Olha que bonito Ai que legal, feminista Olha que bonito Como é que seria hoje essa canção? Que horrível, Marcelo Madureu Então a gente ia fazer propaganda da Friboi Também Também A carne é de vaca Como é que hoje você vê essa situação, essa canção hoje, por exemplo Pois é Como é que a gente tem uma outra canção muito bonita Que é o Tô Tristão É o samba Maravilhoso É o Tô Tristão Que hoje as rádios tocavam o Tô Tristão Eu lembro, a Rádio Cidade tocou muito Eu lembro Direto E outras músicas do nosso cancioneiro Que hoje seria o impossível Então você vê que o Brasil andou pra trás O Brasil andou pra trás E eu estou junto com vocês nessa luta Contra essa bobagem do politicamente correto Dessas coisas assim Pegi no ombro, né? Lambidinha no ombro agora a moda Lambidinha no ombro, sei lá o que Lambidinha no ombro Eu falei pros caras daqui a pouco Agora eu acho que, assim Vocês, Pânico, Hermes e Renato Tem uma coisa de transgressão Tem essa vontade de, entendeu? Empurrar um pouquinho Rompei, rompei mesmo É, rompei Agora é uma negociação permanente, entendeu? Você tem que estar o tempo todo negociando Onde é que é o limite E às vezes você ultrapassa esse limite Às vezes, entendeu? O humorista também faz bobagem Entendeu? A gente... Mas daqui a pouco... Fora aí no Manhattan Connection lá Não, por exemplo, teve uma vez... Qual foi a maior bobagem? Não é bobagem, mas assim... Coisas que são... Dispensáveis Não, coisas que não deveriam ter acontecido A gente, no Rio, tava cheio de bala perdida, né? Graças a Deus acabou esse problema, não tem mais Faz muito tempo E a gente fez todo um programa assim Em cima de balas perdidas Eu lembro disso Também lembro E aí, naquela... O programa é o seguinte A gente editava o programa Era terça-feira à noite E quando ele tinha que estar pronto Tipo, cinco horas da tarde Pra gente gerar Pra São Paulo e Belo Horizonte Porque tem aquele negócio de backup, né? Se caísse a rede Entrava o Belo Horizonte Ou entrava São Paulo É assim que funciona a rede de rádio e televisão Você tem que ter o backup Se não é ao vivo Então o programa tinha que estar fechado Às cinco horas da tarde E era só com piada de bala perdida E naquele dia Às cinco horas da tarde Uma menina, uma criança Morreu em Vila Isabel No carro da mãe Com uma bala perdida E a gente ficou muito chateado A gente ficou assim Pô, é a piada certa na hora errada Porque a gente ficou Pô... Entendeu? Pô, a gente chegou Não, tem que tirar Tem que tirar o programa Tem que tirar essa piada Mas aí não tinha jeito, né? Os compromissos todos e tal E a gente ficou Muito chateado com isso Porque foi um... Infeliz Foi involuntário Mas infeliz Ele não deixou de... Foi de ser infeliz Entendeu? O humorista Na verdade O humorista Ele quer ser engraçado Ele quer fazer os outros rirem Ele não quer humilhar ninguém Ele não quer... Ele quer ser sacaneado Na verdade O humorista Que é bom humorista Ele gosta de ser sacaneado Pelo público Então Você... As pessoas veem o humorista Como o cara do mal Não o humorista Os humoristas São pessoas do bem Em todas as sociedades Eu tenho o bobo da corte O cara que vai e bota o dedo na frente É o gozador É o gozador É aquele cara Que tá zoando Desde a escola O cara já senta lá no fundo Joga bolinha nos outros Eu acho Eu acho Daqui a pouco Nós vamos ter que dar tortada Um na cara do outro O que vai poder fazer é isso Eu acho Quando tu levar a minha torta na cara Você vai gostar Vamos ver Vamos lá zero Tem creminho Tem creminho Tem creminho A minha torta tem creminho Que horrível Não Podia ter ficado ali O Bola é meu brother Eu acho O que é isso Querido Madureira Você leva ele direto O Bola leva tudo na brincadeira Eu levo, irmão Mas leva tudo Mas na brincadeira Sim, claro Lógico E boa Amanda, você que ficou Cervosa Amanda, ela fica comigo Microfone na boca E eu não consigo falar Sim Fone cabeludo da Pan Ela exige esse aí Eu exijo É, nesse tamanho É isso que eu queria falar Aquela sua declaração Que repercutiu em todos os lugares Sua declaração não Sua declaração não Sua declaração desabafo Não sei o que Eu imagino assim Quando eu falo coisas assim Um pouco mais de mim Mais do meu âmago Todo mundo dorme Também Gostei do âmago Depois rola uma sensação Meio de intoxicação Você fala Nossa, o que eu fiz Não sei o que Qual foi a sensação Depois que você falou assim Nossa, eu falei tudo isso E agora? Tipo, a primeira e imediata Assim que você falou Puta merda Uma vez, Amanda Eu falei Eu fui dar uma palestra E eu falei o seguinte Uma palestra sobre o Glauber Rocha Cineasta brasileiro Você não era nascido Mas o fundador do cinema Novo E eu falei Olha, eu acho os filmes Do Glauber Rocha Uma merda Nossa Cara Precisa ver Eu ia fazer um filme Com o Cacá Diegues E o Cacá Diegues Rompeu É mesmo O filme Porque eu Porque eu falei isso Só que o contexto Eu falei Olha O Glauber Rocha Ele fez Terra em Transe Que é um filme importante No seu contexto Fez O Dragão da Maldade Contra a Terra O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro Que é um filme importante E fez o melhor filme dele Que é o documentário Sobre o Di Cavalcante Agora os restos Todos os filmes dele São uma merda Entendeu? Agora como polemista Intelectual Ele era excelente Isso que eu falei no debate Agora o que saiu no jornal É Glauber Rocha É uma merda Não Mas os filmes dele A maior parte São uma merda São chatos Experimenta ver E muita gente Aí deu um pau danado Agora muita gente Marava na rua Puxa você falou uma coisa Que eu sempre quis falar E não tinha coragem Mas você pensa em pedir desculpa Não, eu não pedi desculpa Porque foi isso que eu falei E eu tenho o direito De ter opinião Agora Marcelo Por exemplo Eu entendo o que você está falando Porque Às vezes você também Acho um gato É É É um direito seu É Um símbolo sexual Agora vem Agora vem cá Por exemplo Eu também entendo Várias vezes que Pode ser chato mesmo E tal Mas não é porque Naquele momento Naquela época Que de repente Você nem estava ali Aquilo foi importante Claro que foi Até reintransit Foi importante Entendeu o que eu estou falando Hoje você assistir essa parada Não faz o menor sentido Não precisa gostar Mas naquele momento Você tem que Contextualizar Não, mas depois A vida do Glauber Do Glauber Rocha Ele é um cara que sofreu muito Se fudeu muito Então você tem que também Ver a obra dele Vis a vis a vida dele Eu vi o negócio A abertura dele Muito engraçado A obra e o autor Em certos momentos Era sensacional A abertura Espetacular Tem uma abertura O Glauber Rocha Muito bom Ele tinha um quadro lá Que era muito bom Muito engraçado Muito bom Isso aí como polemista Gênio Provocador Ele era genial Cara, o Glauber Rocha Fumou maconha No Palácio do Planalto Cara É Em frente do Golberi Do Couto Silva Que era o ministro Mais poderoso Do governo militar O Glauber Enrolou um baseado Mas daí você fala Que o cara é ruim Você é doidão mesmo Não, o cara não é ruim Falou do filme Da obra Mas daí as pessoas Não entenderam Mas as pessoas Não entendem tudo Você acha que você está À frente do seu tempo Porque as pessoas Não te entendem Ah, isso aí É muito relativo O problema de dar à frente Que vai levar sempre por trás O que você está à frente Você acaba levando por trás Não é bom Madureira Você é o maior intelectual De Niterói Olha, eu vou dizer Para você uma coisa Se Marcelo fosse bom Se chamaria Marcelo Lebrão Mas é Marcelo Madureira Vai ficar por lá Madureira é um grande bairro Companheiro O que você acha Que te surgiu de legal No humor Tipo, ultimamente No Brasil Porque Amanda Ramalho Fora Amanda Ramalho Olha, tem muita coisa Tipo, de coisas novas Principalmente assim O bom de qualquer coisa No mundo É diversidade Então, o importante É ter diversidade Cada um tem seu estilo Mas o que te faz rir hoje? Então vocês têm um estilo Cara, o que me faz rir? Nada É Hoje em dia Você é muito rabugento Não, Madureira Eu não rio de nada Madureira é muito Eu sou humorista profissional Humorista triste É Não, rabugento É quem gosta de rabo? É Você é rabugento Ele já riu de tudo, Amanda Ele já riu de tudo Você não riu de nada Eu sou um cara ruim de rir Devo confessar Mas eu sei Porque Eu sou profissional disso E tal Você analisa o negócio Analisa Em vez de rir Você fala é bom E fala é bom Esse cara é bom Tem muita gente boa E assim Eu sou o tipo do cara Que eu adorava o Rony Hills Fazendo a velha surda Pra mim é uma coisa antológica Sim Não que é novo Então eu não sei o que Ah Os outros estão tão uma merda Pra ser nosso é uma merda Não Eu acho que tudo tem Sua hora e sua vez Tem hora de comer mocotó e rabada Tem hora de comer cabia Exatamente E Hélio Dela Penha na novela Opine Eu queria ver ele em escravizaura Eu acho que ia ficar bacana Porque lá no Cacete Ele se vestia muito de mulher E o Hélio tinha um problema Chocolate de comprimento é muito bom Ele se vestia de mulher E ficava três dias pra sair do personagem Até hoje Entendeu? É triatleta hoje É O cara veste de mulher Fica três dias Ele é uma glória maria maravilhosa Naquela vibe Entendeu? Mas assim Tem coisas boas que eu vejo E assim E tem muita coisa ruim Tem uma doença Depois da zika Chikungunya e da dengue Tem o stand-up O stand-up É uma doença É O Patrick Maia Na minha época Quem não queria estudar Ia ser videomaker Depois virou DJ Hoje o cara que não quer estudar Faz stand-up Faz verdade Eu faço vídeo Eu faço vídeo Vagabunda Vagabunda É a puta que pariu Eu concordo Eu concordo que tem muito Defendendo a classe aqui Tem muito picareta mesmo Tem cara bom e tem cara ruim Tem muito picareta Mas eu lembro quando eu assisti o Fritada Que você participou E os caras do stand-up Te engoliram ali Me engoliram como? Opa Mas é que eu botei o peru pra fora É Mas isso Você não acha Que por exemplo Os caras mais antigos Assim e tal Eu vejo assim Eu vejo que antigamente Existia um pouco mais de ideologia Os caras Existia uma ideologia Na coisa Tinha um conceito Hoje em dia É mais ou menos misturar É marketing É marketing Tem muito marketing Tem muito marketing Antigamente tinha uma coisa mais Assim De ideológica É borrir pelo humor Eu perco Eu perco os amigos Mas não perco a piada Não perco a piada Eu fiz aqui Com a Marina Com a Marina Adoro a Marina Estava até conversando no intervalo Pegou o WhatsApp Na verdade É a piada Chamar o pai dela de burro É óbvio que o pai dela não é burro Mas tem que explicar Mas quem acha que o dólar vai aumentar? Não é Me cai É o pai da Marina Para começar Se ele fosse burro Não era pai dela Então Mas você não podia perder essa piada Não podia Exatamente Você veio com essa de casa Porque foi muito boa Não vim de casa Muito boa essa de improviso É tudo improviso Eu não sabia nem que ela estava aqui Foi uma surpresa Ô Madureira E esses programas de improviso assim Que fica fazendo Sabe? Aquelas coisas Essas novidades do momento Você curte? Eu acho o seguinte O que eu observo na nova geração É que eles fazem muito O fecho da piada O que a gente chama de punchline A piada tem dois momentos O momento que você faz O setup E o punchline O punchline hoje Está muito em cima do palavrão E eu não sou contra o palavrão Mas o palavrão É apelar É A gente que trabalha com palavras É mais ou menos como um pintor Você tem toda aquela gama de cores Toda aquela paleta Para usar Então você tem que saber Usar as cores Paleta de cores Paleta de cores Você tem que saber Usar o palavrão na hora certa Se você observa Esse menino Até a própria A Kéfira O Felipe Neto Se você vê o trabalho deles O negócio é falar buceta Falar cu Porra cara Não é assim Entendeu? Cadê? Tem que ter um pouco de inteligência Um pouco de conteúdo A caceta hoje é bem aceita Mas a caceta Sabe por que a caceta é popular? Porque eu sou de Curitiba Do Paraná Lá o maior jornal Chama-se Gazeta do Povo E eu desde pequeno A Gazeta do Povo Eu achava porra Sensacional Um jornal Chama-se Gazeta do Povo E quando eu vim Para estudar engenharia no Rio Eu fui fazer um jornal de humor Qual é o nome? Ah, Gazeta do Povo não Caceta popular Caceta do povo Porque a brincadeira de caceta Tanto que hoje você fala caceta Normalmente Eu acho isso que é legal É legal Não é? É o neologismo total É, no bom sentido É irônico É irônico, entendeu? Dá duplo É irônico As palavras Elas tem um poder muito grande A fonética Não, não é só fora O jeito que você está dizendo Eu dizer que você é um puta cara É É um jeito, entendeu? É muito diferente É puta Um cara puta É um cara puta É diferente Né? Você é um programa Ah, o pânico é um puta programa Porra É um elogio Sim Então você tem que O contexto O recurso do palavra Saber usar a palavra Pô, a gente tem A nossa língua é tão rica A língua portuguesa é riquíssima É só estudar um pouquinho, né? É só estudar um pouquinho Ler um pouquinho E aproveitar Aqui tem umas palavras Antigas boas de usar, né? Xalala Muito bem Queria agradecer Aproveitando a insancha Isso Queria agradecer a presença do Marcelo Maduro Valeu, Maduro É um prazer Olha, moleque Emílio Zurita Você que é um grande O Moisés do Moro brasileiro Ele é O nome do cajado Dois do povo pelo deserto Com seu cajado indomável E nunca entrará na terra Ele recebeu Meu cajado Ele recebeu as tábuas da lei Isso Meu cajado Não vou dizer onde ele guardou as tábuas da lei É Meu cajado Já não é Não abre mais nada Me chamem mais O cajado já não tira mais nada Show de bola Venha quando quiser, cara Não vem com esse papo de carioca Só É papo de carioca Aparece É papo de carioca É, aparece aí O Rouba Brasil A venda Matrix Editora Pra você aí Um presente bacana De fim de ano São os escândalos do Brasil Da forma bem humorada Que o Marcelo Maduro Quando é que vai ter Jovem Pan Lá no Rio, pô? Vocês tem que Eu tava falando Que o melhor lugar Virou evangélico lá O melhor lugar de ouvir Ouvir pânico e tal É no táxi Sim, sim É no rádio É isso aí Então eu faço o meu apelo Arrumem lá uma Uma Jovem Pan No Rio Inclusive porque a Jovem Pan Tem o Vila, meu amigo O Barcatônio Vila Reinaldo Azevedo Rádio Combativa Legal Obrigado Madureira Valeu Marcelão Obrigado a vocês Um forte abraço Valeu Obrigado pela presença Valeu E aí, você já conhece O canal oficial Do YouTube Do Pânico na Rádio? É muito fácil Aqui você encontra Todas as entrevistas Em primeira mão Que rolam aqui na Jovem Pan Tá esperando o que? Clique aqui E se inscreva já Amigo no rádio Amigo no rádio Obrigado.